Mas cara, é cada hora de um jeito, velho Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chico E hoje a gente continua com o Super Mario World do Super Nintendo Jogando no meu Nintendo Switch Vamos passar nervoso? Bora Eu começo feliz, mas daqui a pouco eu vou estar triste Eu não lembro desse castelo Nossa senhora, velho Tô brilhando muito no Nintendo aqui Sai, sai, sai Não tinha escapatória, velho Ou era o foguinho ou era o lápis do Bowser Cotoquei demais Nossa senhora, José É... Vai ser impossível não pistolar aqui, velho Mas cara, é cada hora de um jeito, velho Mais uma vez, né? Peguei um monte de coisinha pra ver se consigo passar disso aqui, velho Nossa, que inferno Dá certo esse negócio, pelo amor de Deus Ai... Nossa, esse foguinho velho do céu Beleza, beleza Passamos aqui Nossa, finalmente Aí quando eu venho com a casinha eu não tomo dano, né? Mas agora... Agora eu tenho certeza que eu vou tomar um monte de dano Ai... Ai, titio Ai, beleza Deveria dar pra destruir esse tiozinho, né? Só porque ele é uma pedrinha Ai... Aí... Falou Agora... Aqui Vem que vem Eu acho que aqui tem poderzinho Mas vamos deixar ele quieto aqui Que certeza que eu vou precisar daqui a pouco Ai... Sai Sai Aí, beleza Passamos Uh... Aqui... Tá preso aí, né, titio Peraí Aí, ativou Falou Ai... Nossa, tô confuso Ai... Nossa... Ai, era certeza que eu ia perder a coisinha Nossa, velho Aqui eu vou... Rápido aí Uh... Também Parabéns, Chico Parabéns, parabéns Conseguiu fazer coisa da hora pra caramba Ai... Eu não acredito, cara Nossa, agora vai ser complicado sem a... Sem a... Os poderzinhos, viu? Sai Nossa, que agora... Ah Mano O que que eu tenho na minha cabeça, velho? Que eu vou enfiar embaixo da pedra Como você é burro Parabéns, parabéns Além de não conseguir fazer nada Consegui fazer errado ainda O que eu fiz, eu fiz errado Puxar o C pra baixo E aí pular o C... Ué... Nossa senhora Não, não perde Não perde É, perde Ah, meu Deus do céu Mas que ódio, velho Que ódio Que cada hora eu faço uma besteira diferente Aqui eu vou ter que passar reto Beleza Aqui vai ter pedrinha, não vai? Não Por que que da outra vez eu não consegui passar assim? Aí... E daí a outra vez eu... Desesperei aqui, cara Olha isso Que que eu fiz Nossa Eu tava aqui Só que agora o pequenininho Eu não vou conseguir passar, velho Ah, e esses tiozinhos ainda Ai... 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 Nossa, consegui Meu Deus do céu Aleluia Pior que esse não é nem castelão, né? Castelinho Ai... Nossa senhora Nossa, essa tela é um inferno Essa tela é um inferno Tô nervoso, tô nervoso Tô quieto porque eu tô nervoso, velho É, e agora a surpresinha do Chicão, né? Ainda bem que eu tava com o Yoshi e assassinei ele, coitadinho Tem coisinha aqui? Não tem Ai! Tem tiozão aqui Será que alguma dessas... Alguma dessas coisas tem um pezinho, não tem? Tem que ter, cara Tá difícil, tá difícil Aí Já vou entrar aqui diretão Olha o que eu consigo fazer, velho Ai... Nossa, dava pra pegar coisinha Nossa, tinha um monte de coisa pra pegar Não consigo pegar nada Ai, meu Deus Três vidas Beleza Ai, tem cogumelinho Uh, pegou Só que agora não dá pra ver o que tem embaixo Nossa, cara Mas quase Esse... E aí, dedil Pulou Pulou Aí Pimba Nossa 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 Que bônus perfeito, velho Uhul Ela grui Finalmente Finalmente Um bônus perfeito Isso aqui vai pro shorts Isso aqui vai pro shorts Errar isso aqui Opa, tem um... Tem um... Aí Já vamos entrar aqui Pimba Nossa, se não entrasse aqui Ia ser muito... Show Show Primeiro conseguimos Segundo erramos fatal E... Rojo 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 Nossa, velho E o último vai ser o contrário também? Não, não foi Nossa Isso aqui entra ou não? Uhul É o contrário, velho Ah, lógico Lógico que tem que ter um tiozinho desse aqui, né? Não Ah, meu Deus do céu Por que que eu tento umas coisas que não fazem o menor sentido, velho? Juro Eu... Eu... Eu não entendo, velho Não faz... Não faz o menor sentido que eu tentei fazer ali Não vai ser fácil não pistolar aqui Sai daqui Nossa Aí Nossa, velho Pô, eu tinha... Eu tinha morrido muito no final Muito burro, cara E chegamos no sexto castelo Galera, muito obrigado por mais esse vídeo A gente se vê no próximo vídeo e na próxima live Até lá Tchau